MESTRE DO COMBATE A primeira técnica que vocês vão fazer é aquela técnica que o agressor vai perder o pescoço de vocês, certo? Como escapar daqui? Segurando o pescoço, isso. Então ele tá segurando aqui no meu pescoço e a saída, você vai usar o braço, o seu braço por cima dos dois braços do agressor e girar o corpo desse jeito, ó. E sai. É simples assim. Então galera, agora é o seguinte. Esse lado aqui vai ser o que vai abrir aqui no meu pescoço. E esse lado aqui meu vai tentar escapar, ok? Então lá, lado adesou. Pescoço. Atenção. Radimir. Isso. O outro lado agora vai agredir. Vai. Colocou a mão no pescoço. Agora o outro lado escapa. Vai. Isso. Continua. Vai, continua. Vai. Continua. Vai. 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 Isso aí. Pessoal, agora vamos para a segunda técnica Que agora é uma agressão no braço da vítima No caso, pegou o braço da vítima Segura o meu braço É bem simples, não precisa de força É só jeito Você vai pegar por cima do seu braço Do braço agressor A mão, desse jeito aqui E daqui, você vai fazer a puxada Pra você, como se fosse uma alavanca Observe Desse jeito, como se fosse uma alavanca Pode apertar Desse jeito aqui Então agora, vamos fazer com a galera A defesa pessoal Atenção, efetuando, Radmi Isso aí Pegou os dois braços, puxou Igual uma alavanca Galera, agora vamos para a terceira técnica Uma muito mais simples Ela vai pegar o pescoço Sem ser do lado do dedão Você vai vir do lado contrário do dedão Vai pegar desse lado da mão E vai torcer E ela vai ficar torcida Ok? E aqui está Ela doendo de dor aqui Ok? Mais uma vez Ela está segurando E torceu Agora, essa é a técnica que vocês vão praticar agora Ok? Bora pro vídeo Segurando o pescoço E efetuando Vai 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 Isso, Gabriel É do outro lado Assim, ó Por hoje é só, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E, atenção Galera O que devemos fazer? Dar E mais o que? Vem se pegar no canal Mais o que? Atire 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 Mata-me, será que é isso? Mata-me, será que é isso?